Ah, amantes da língua portuguesa, desejosos do saber, adoradores do Aurélio, felizes com Caldas Aulete, fala que Cátia é tudo isso, Caldas Aulete que é o melhor dicionário que existe, tá? Ele tem 1.600 volumes, tá? E ele é tão bom que vem até a foto do substantivo abstrato. Existem, claro, outros dicionários, mas por que eu tô falando dicionário? Porque muitas vezes você não sabe usar uma palavra porque você não sabe o significado, e o pior, às vezes uma palavra pode ter significado completamente diferente do que você possa imaginar. Quer ver um exemplo? A palavra cachorrinho, filhote de cão, mas pode ser filhote de onça. A onça deu à luz a 3 cachorrinhos, olha que bizarro que você acha que a onça é mutante. Você pode falar, por exemplo, Patife. Patife você acha que é a pessoa de mau caráter. Também, mas pode ser também um covarde. Agora o mais legal, aí existem duas, ele está maravilhado, ele está maravilhado. Você pode crer que a pessoa está encantada, tomada por encanto, mas de feliz. E não pode ser tomada por horror. Isso, ele ficou maravilhado, tomado por horror. E a melhor, você sabe o que é licença gala. Licença gala é quando você casa, tá? Eu sei, eu casei 4 vezes, tá? Licença gala, licença maternidade. Mas existe a licença nojo. Ah, já sei quando é licença nojo. Licença nojo é quando o cara tá aí passando mal de estômago, né? Quando o cara tá enjoado, não. Licença nojo é quando você perde um ente querido. Pode olhar aí no dicionário. Nojo, grande perda, tristeza, ausência. E eu vou te dar uma licença nojo. Se a gramática sair da sua mente, seu hipócrita. Abraço. Run and roll.